Quem não é cristão respeita a família e criança. Todo mundo sabe que uma criança tem a sua formação nos seus primeiros dois anos de vida, nos seus mil dias, dois mil dias chamados. E essa violação, maus tratos infantis, é violação emocional, é violação psicológica. Me diga, senador Zé Medeiros, senadora Ana Mélia, me diga, povo do Brasil, que dia aquelas cenas vão sair da cabeça daquelas crianças? Nunca mais, nunca mais, nunca mais. Mas o pedófilo que foi pego dentro de casa, no quintal, ou em cima da laje, ou trancado lá, abusando uma criança, esse coitado não vai poder reclamar que ele é artista, que foi uma obra de arte, que não pegaram ele dentro do museu. Não pegaram ele dentro do museu. Dentro do mercado. Eu havia feito essas convocações já no dia seguinte, convocando. Senadora Ana Mélia, é uma peça importantíssima dessa CPI, pelo que V. Exª representa para o Brasil, para a sociedade brasileira, pelas crenças da família brasileira, em V. Exª, pelas crenças da vida, em V. Exª, que é maioria absoluta. Ponha isso na cabeça, nós somos maioria absoluta, que defendemos a vida, quanto uma minoria que quer nos impor aquilo que eles acreditam de violação de direito de criança. Pois bem, eu peço a V. Exª, que reconsidere. Com todo respeito a V. Exª, eu disse, olha, eu estou tirando os meus requerimentos para deixar a proval de V. Exª, a coisa é muito séria, senadora Ana Mélia. A coisa é muito séria. Assim como o Galdêncio é um mentiroso, quanto mais, essa nota aí é hilária, é de dar risada. A V. Exª mesmo leu, leu pontuando e ironizando, pontuando e ironizando, quem é, quem é, quem é que está criando essa polarização na sociedade. Daqui a pouco, olha só qual é o foco. A Veja trouxe uma matéria, a mídia está pautada, eles sabem e onde eles querem chegar. Dizendo esse povo incômodo, eles não focaram na família brasileira, o foco deles foram os evangélicos. E hoje, gostaria que a V. Exª estivesse lá para me assistir, eu vou para a tribuna e vou levar a revista Veja e vou mostrar realmente que somos um incômodo. Mas para quem? Que somos realmente um incômodo e por quê? E por quê? Por isso eu peço a V. Exª que me dê esse voto de confiança. Tenha uma experiência com CPI. Foram três anos e meio na CPI da pedofilia. E agradeço a Deus porque o que está posto aí e tudo o que eu posso citar aqui de crime hediondo e de mudança de criação de novas condutas penais, de aumento de pena, da alteração depois de 18 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, eu tive o prazer e a honra de assinar. Eu tive o prazer e a honra de assinar. E lamento, e Deus é tão bom que fica tão claro que as coisas vieram tudo na mesma hora. Eles tentaram usar a senadora, que não me fez pressão, não me impediu nada, não me impediu nada a que eu quero fazer justiça e respeitar a senadora Gleice, pela amizade, até porque a gente tem debates aqui, mas nós não somos inimigos. Falou comigo, falei, não, eu vou ver aqui com assessoria, eu vou considerar, eles podem ter não mandado, ter esquecido, não era nada disso. Em seguida, o senador Paim, chamei o Paim de pastor, tomara, porque os filhos tudo já viraram pastor, a Nora é pastora, a Fia é pastora, tudo é pastor lá na casa do Paim. Então, Paim me liga dizendo, não, Mago, me ligaram porque a pessoa da família dele está muito doente. Não, ele estava entrando no Supremo. E o Supremo deu a ele uma aula, dizendo a ele o que é uma CPI. Por isso, eu acho que temos que convocar a todos. O Ministério Público de São Paulo ontem liberou os promotores que estarão aqui, toda semana, nessa assessoria, porque nós temos casos N, no GAERCO de São Paulo, de investigações em curso. Temos caso N, na Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, em curso, tive com o secretário, e a nossa primeira saída, eu havia planejado para o meu Estado as primeiras oitivas, porque a situação lá é muito brava, mas acho que, diante desse quadro, as nossas primeiras oitivas e nossas oitivas serão em São Paulo. A CPI vai para São Paulo, porque nós não podemos deslocar tanta gente para cá. Nós irmos para lá, é menos despesa do que aqui, e lá nós teremos o Ministério Público que está trabalhando de inquérito aberto nessas questões. Porque eu acho o seguinte, ele violou a mãe, e a mãe precisa ser convocada e punida, punida, sem cometer nenhum erro, punida, punida, sabe? Porque o Estatuto da Criança e do Adolescente só vale para eles para evocar que um homem de 17 anos, 16, 15, que mata, estupra é criança. Ele só conhece esse texto para proteger, mas o resto não é, abusar de criança pode, violar direito de criança pode, violar psicológico, não observa, e é crime hediondo, crime hediondo, mas não, só não pode, é redução da moralidade penal, deixa os meninos matar, deixa os meninos estuprar, deixa os meninos botar fogo em ônibus, porque está tudo certo, são crianças, né? Então, eu peço a V. Exª que a gente aprove como convocação. Vamos convocar como, é isso que a sociedade espera de nós, como convocação. Se a V. Exª concordar, eu vou colocar em votação como convocação. os requerimentos postos, os nomes foram colocados pela senadora Anamélia, daqueles envolvidos no episódio de São Paulo, e os senadores que aprovam que eles sejam convocados permaneçam como estão. Então, desde o ator, os diretores, produtor, nós estamos convocando também, faço, faço agora, esse, eu havia me esquecido de forma oral, para que formalize, põe no papel, o conselho do Ministério da Cultura que examina os projetos e libera, e libera. E eu vi aquela mãe, por outras postagens dela, com as fotos, os cartazes que ela impunha na mão, que ela é do time do Mamatório da Cultura. E por isso, e por isso, nós queremos ouvir o conselho. O conselho. Está aprovado. A convocação do senhor Galdêncio. Passamos. Incluo esta pauta os seguintes requerimentos. Nos termos regimentais, que investigue os crimes relacionados aos maus-tratos às crianças, que seja autorizada a viagem do consultor da CPI, José Augusto, Pane 7 Santana, em diligência ao Estado do Espírito Santo. Essa aqui é a realização da diligência e tal. Em audiência pública, a CPI da de agosto, tal, 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 tal. O delegado do Espírito Santo, Dr. Lourenzo Pasolini, apresentou dados, isso aqui eu não entendi muito bem, não. Isso aqui não... Requer a realização de diligência. Ah, tá, tá, desculpe. Dessa comissão, requer a diligência, era a primeira, mas agora nós estamos mudando, das irregularidades de crimes relacionados aos maus-tratos infantis no Estado do Espírito Santo. Requerimento número 106 de 17, nos termos do artigo 148 do Regimento Interno Federal, considerando o trabalho a ser desenvolvido para investigar as irregularidades e os crimes relacionados aos maus-tratos em crianças e adolescentes no país, requer que convoque o curador Luiz Camilo Osório para ser ouvido nesta CPI. Tudo passa a ser convocação, como votado. Essa CPI ainda nos usa as suas atribuições relacionadas aos maus-tratos à criança nesse país, requer essa comissão que convide, aliás, que convoque, nós já votamos a convocação, Wagner Schwartz, o curador da exposição 35º Panorama de Arte Brasileira, Brasil Multiplicação, Luiz Camilo Osório e o curador do Museu de Arte Moderna em São Paulo, Felipe Chaimovic, para audiência, esse povo é brasileiro, não tem um João aqui, para audiência nesta CPI, digo, convocados, para oitiva nesta CPI, requer o convocação do coreógrafo Wagner Schwartz, requer o convocação da senhora Elizabeth Fincher, para ser ouvida em oitiva, requer o convoca Antônio Beraldo de Paula, para ser ouvido, requer o convoca Érica Oliveira Arantes, para ser ouvida em reunião, em oitiva, requer o que convoca Anderson Guedes Melo, para ser ouvida em oitiva, requer o convoca Ilse Luiz Cândido, para ser ouvida em oitiva, requer o convoca Hélder Barbosa dos Santos, para ser ouvida em oitiva, Barros dos Santos, requer o convoca Mário Sérgio Oliveira Cordeiro, para ser ouvida em oitiva, requer o convoca Robson de Almeida Brambat, para ser ouvida em oitiva, requer o convoca Antônio César Barbosa Pinto, para ser ouvida em oitiva, requer o convoca Michele Leles, para ser ouvida em oitiva, Requeiro, convoque Andréa Macedo Trindade, para ser ouvida em oitiva, nessa CPI. Três desses senadores, Ana Mélia, foram relacionados ao adolescente que ficou na prisão no Piauí, na cela de um pedófilo, por 11 dias. Então, nós estamos chamando o delegado e os agentes em que o menino foi mantido lá por 11 dias. Sabemos das providências que já foram tomadas, lá estamos fazendo contato com o Ministério Público, a assessoria está fazendo contato com o Ministério Público, e penso, na próxima semana, em havendo um espaço, antes de vir a Brasília, eu vou a Teresina, e aí, Franquio, a senadora, o senador, se quiserem me acompanhar a Teresina, nós iremos para pessoalmente tratar com o Ministério Público.